Conexão 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 REMA E o discurso de Deus que Jesus andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo. Como ele fazia isso? Ensinando, pregando e curando. Hoje a palavra de Deus vai chegar na sua casa, você aí sentado, para você receber o impacto da palavra de Deus na sua vida. Então abre o teu coração nessa hora e vamos compartilhar da palavra de Deus vinda do céu. Ela pode mudar a tua vida. Glória a Deus. Então, o resultado de aceitar a palavra como está escrito é crescimento espiritual. Você vai crescer. Vai transformar a sua vida numa forma impressionante. Só aceitando como Deus fala. Essa é a exigência que Ele tem, não é só crer no que eu falo. Amém? E vai transformar a sua vida. Eu lembro quando eu nasci de novo. Em 1972. Aleluia. Alguns de vocês nem nasceram fisicamente ainda nessa época. Mas nasci de novo com grande fome para Deus. Sede para conhecer o Senhor. Eu nunca tinha pai. Meu pai abandonou a família. Três meses antes que eu nasci. E nunca conheci o pai. Então, quando eu recebi Jesus com 27 anos. Eu era bom pecador. Cheio das obras de Satanás. Mas, irmãos, quando eu recebi Jesus. Minha vida virou radicalmente. Na mesma forma que era bom para Satanás. Eu amava Deus e Jesus com todo o meu coração. Eu lembro que eu bebia. Fez muita coisa. Na hora. Quando eu recebi Jesus. Libertação veio na hora. Nove meses depois. Ele me libertou de fumar. Fumando três. Massa fala, hein? Massa por dia. E quando bebia. Era mais ainda. Mas sobrenaturalmente. Ele me libertou de cigarro. Deus falou comigo para pregar a palavra de Deus. E uma noite na igreja. Tinha novo camelos aqui. Um pacote novo. E o Senhor falou comigo. Eu quero você. Fala com essa congregação que eu chamei você para pregar a palavra. Eu não queria. Mas. Finalmente eu cheguei lá. E falei. E quando eu falei isso, irmãos. É como o peso saiu de mim. E logo que eu sentei. No banco lá. Ouvi uma coisa falar comigo. Vai fumar cigarro. E eu. Coloquei minha mão aqui. É nove meses. Já nascido de novo. Vai. Fumar um cigarro. Eu falei. Eu não posso fumar agora. Já acabei de falar que estou. Chamado a pregar a palavra. E vai lá e. E fumar agora. Irmãos. Era a primeira vez. Desde que nasci de novo. Que foi condenado de cigarro. Amém. Você pode andar falando com o pessoal. Você tem que parar. Mas em vez de tentar ser o Espírito Santo. Deixa o Espírito falar com ele. Amém. Ore. E deixa Deus fazer a obra dele. Em vez de você tentando fazer a obra do Espírito. Amém. É o Espírito que vai convencer. Não é você não. Amém. Então. Para de ser. Espírito Santo. Porque não é. Amém. Então. Eu não fui condenado. Meu coração não. Me condenou de cigarro. Nove meses. Já nascido de novo. E sei que foi nascido de novo. Chegou tarde demais. Para dizer que eu não fui salvo. Irmão. Mas o dia seguinte. Eu estava dirigindo caminhão ainda. Entregando pneus para lojas. Saí da cidade e comprei um maço novo de cigarro. E o Espírito de oração chegou sobre mim. Eu comecei a orar. E chorando. Chorando. Orando. Falando com o Senhor. Nove meses em Cristo. Comecei a falar com ele. Só derramando meu coração para ele. Eu falei. Senhor. Ontem noite. Eu queria fumar um cigarro. E diabo está falando comigo. Você não está chamado para pregar a palavra. Você não sabe como pregar. Eu ainda não sei como. Estou guiado pelo Espírito. É ele que está me ensinando. Amém. Então. Eu falei. Verdadeiramente. Pai. Eu não posso pregar a palavra. Mas se você disse que me chamou. Então. Eu creio que sou. Mas eu falei. Pai. Se. Você. Me chamou para pregar a palavra. Tira o desejo desse cigarro de mim. Você fala com o Senhor. Ele fala com você. Irmãos. Eu vou falar uma coisa. O dia que eu nasci de novo. Numa igreja batista nos Estados Unidos. Antes de sair da igreja. Eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. Ele disse. Eu quero você desistir. De ser caminhoneiro. Porque eu tenho obra para você. No corpo de Cristo. Eu não queria parar. Porque gosto de caminhão. Especialmente as americanas. Porque é confortável. Tudo isso. Eu gostei demais. Não queria parar. Então. Baguncei minha vida nove meses. Não querendo fazer a vontade de Deus. Mas finalmente eu. Entreguei. Mas naquele dia. O Senhor disse. Jogue os cigarros fora. Ouvi. A voz dele dizer. Jogue fora. Irmãos. Uma vez que ele fala uma coisa com você. Ele não vai desistir. Não vai falar outra coisa. Ele vai continuar falando. Jogue fora. Eu falando. Senhor. Se eu jogar fora. Pode ser que precise do outro. Lá mais embaixo. Grande fé. Grande fé. Ele só falando. Jogue fora. Jogue fora. Eu falando. Não posso jogar fora. Porque se eu jogar fora. Tem que parar lá embaixo. Para comprar outro. Jogue fora. Jogue fora. Jogue fora. Então eu tirei da bolsa aqui. Joguei lá em cima da. Da. Para-brisa. Jogue fora. Mas fora da minha bolsa só. Isso é muito. Muito fidelidade. Não é? Joguei lá. E dirigindo. Ah. Isso deve ser bom. Mas. Meu coração ficou mais pesado ainda. Jogue fora. Jogue fora. Irmãos. Finalmente. Quando eu decidi. Obedecer ao Senhor. Peguei aquela massa. Rapaz. Era novinho. É muito feio. Para jogar. Se fosse só um. Seria mais fácil. Mas. Era 26. Eu fiz assim. Joguei fora. E quando. A cigarro. Saiu. Do vidro. Eu senti. Uma coisa. Sair. Do meu peito. Daquele dia. Até hoje. Nunca. Tem desejo. Para cigarro. Nunca. Nunca. Nunca mais. Dia que foi liberta. Eu não aguentei mais. A sentir cigarro. Amém. Então. O Senhor. O Senhor. Fará. Suos desejos. Se quiser. Aquele que deleita no Senhor. Ele fará. Ou ele dará. O desejo do seu coração. Amém. Amém. Mas ele tem que ser. Primeiro. Na sua vida. Ele sendo. Primeiro da sua vida. É. A palavra. Primeira. Na sua vida. Porque ele. E sua palavra. São um. Inseperável. Amém. Irmão. Você não pode separar Deus da palavra dele Ou a palavra dele de Deus Ou de Jesus Jesus falando é Deus falando Amém? Qualquer coisa que ele fala Se você colocar isso primeiro Ele vai abençoar sua vida E se tiver ministério E você der completamente sua vida para ele Ele vai te avançar Ele vai te exaltar Não tentem exaltar a si mesmo Aleluia Ele merece toda glória e toda honra Aleluia Porque Quando ele me perdoou, irmão Quando ele me aceitou Quando eu aceitei ele Minha vida mudou Na hora Muitas áreas mudou Não queria bebida mais Não queria mentir mais Irmão, crente não mente Sabe disso, irmão? Diga, crente não mente Diga, eu não mento Como pode mentir com Deus dentro de você? Como você aguenta mentir com Deus dentro de você? Como você aguenta adulterar com Deus dentro de você? Será que está crendo que ele está lá? Eu acho que não Ou tem esquecido que ele está lá Ou vamos dizer assim Não tem consciência que ele está lá Sabe que ele está lá? Sabe que ele está lá Mas não está consciente que ele está aqui Porque se tiver consciência da presença dele Não vai pecar tanto Não vai querer fazer coisas Porque ele sabe o que você está pensando Diga, ai de mim ou amém, irmão? Porque é verdade Ele sabe o que você está pensando Ele sabe o que você fez hoje Ele sabe o que você fez dois anos atrás Ele sabe todo o movimento da sua vida O que você pensa O que você falou Não está escondido, irmão E se tiver consciência Da presença de Deus dentro de você, irmão Vai eliminar muita conversa que você está fazendo E vai buscar A falar a vocabulário da fé Porque Deus é Deus da fé Fé vem de Deus Não vem de outras fontes Vem de Deus A única forma que você tem fé É Deus que deu Através de crer Na palavra de Deus Quando você creu em Jesus Fé veio Quando você recebeu Jesus, irmão Fé veio Para superar Vencer Qualquer coisa que chega na sua vida E essa fé que ele deu Cresce diariamente com A palavra de Deus Na sua boca e no seu coração Amém Fé cresce Praticando a palavra É a única forma Pessoas falam Oh pai Como Pedro Ele baseando A oração No que Pedro falou E é fora de contexto demais Pai Aumenta a minha fé 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 não está aumentado Pela oração Fé está aumentado Ou cresce Através de praticar A palavra Se quiser músculos O que vai fazer? Come mais Ou exercitar mais? Exercício, irmão É o que traz Músculos físicos Exercício da palavra É o que traz Músculos espirituais Que traz Crescimento espiritual Crescendo na fé Você está crescendo Espiritualmente Amém, irmão? Então Fé Tem que crescer Se você não está Praticando aquilo Que você já sabe Sua fé Está morte Nessa Morto Nessa Nessa área Sem ações Correspondentes Nossa fé Está morto E Fedendo Uma coisa Morte Fede Não é? Então Muito crente Que pensa Que tem Grande fé Tem fé Que está Fedorento Porque não está Praticando O que já sabe Eu vou lhe mostrar Como a fé Vem Romanos Romanos Fala Fé Vem Pelo ouvir E ouvir Pela palavra De Deus Sua Bíblia Fala assim? Fé Vem Pelo Orar Não Não Fala Fé Vem Pelo Orar Então Não Tenta Orar Para sua Fé Aumentar Porque Não vai Aumentar Vai Aumentar Praticando A palavra Amém Então Aqui Lucas 17 Versículo 3 Jesus falando aqui Acotelaivos Se teu irmão Pecar contra ti Reprendo Se ele Se arrepender Perdoa-lhe Se por sete Vezes No dia Pecar Contra ti E sete Vezes Vier Ter Contigo Dizendo Estou Arrependido Perdoa-lhe Então Dizeram Aos Apóstolos Ao Senhor Aumenta Nossa fé Isso é um tipo De oração Amém Então Jesus Respondeu-lhe O Senhor Se tiver Desfei Como Um grão De mostardo Direis A este Amoreira Arranca-te E transplante-te Te não amar E ele Ela Vós Obedecerá Qual De vós Aqui Jesus Vai explicar É uma Parábola É uma História Física Expressando Fatos Espirituais Amém Então Qual De vós Tendo um Servo Ocupado Na Lavoura Ou Em guardar O gado Liberá Quando Ele Ele Voltar Do campo Vem já E põe-te A mesa E que Antes Não lhe Diga Prepara-me A ceia Sende-te E serve-me Enquanto Eu Como E bebo Depois Comerás Tu E beberás Porventura Terá De agradecer Ao servo Por ter Este Feito O que Lhe Havia Ordenado Assim Também Vós Ele não está Falando Parábola Agora Está Falando Fato Ele está Dizendo Assim Também Vós De Havere Feito Quanto Vós Foi Ordenado Diz Somos Servos Inúteis Está Me Entendendo Irmão Quando Você Fizer O que Já Sabe A Fazer Sua fé Vai Crescer Não Vem Pela Orar Jesus Está Dizendo Nenhum Servo Vem Para Casa Falando Eu Vou Comer Primeiro E Depois Eu Vou Colocar Sua Com Não Não é Assim Servo Não Faz Assim Servo Dá Tudo Para O Dono Dela Primeira E Depois Ele Pode Comer Então Jesus Está Dizendo Quando Você Fizer Tudo Aquilo Que Você Já Está Ordenado A Fazer Tudo Aquilo Que Já Sabe Já Tem Conhecimento De Fazer Já Tem Nas Tarefas Dele Marcado E Ele Sabe Exatamente O Que Fazer Jesus Não Está Querendo Dizer Que Você É Servo Inútil Jesus Está Querendo Dizer Que Quando Você Fizer Tudo Que Você Sabe Fazer Tarefa Está Feito Eu Estou Recebendo O Que Eu Mereço Entendeu Então É Obrigatório Fazer Tudo Que Você Já Sabe Irmão Se Não Souver O Que A Palavra Fala Sobre Uma Coisa Fé Não Vem Porque Você Não Entende Amém Fé Vem Quando Você Ouvir A Palavra E Entender A Palavra Mas Fé Cresce Praticando O Que Você Já Ouviu E Entendeu Não Vem Pela Oração Oh Senhor Aumenta Minha Fé Oh Eu Quero Fé Maior Senhor E Você Sabe Como Eu Quero Crescer Então Ele Vai Dizer Faça O Que Eu Falo E Você Vai Crescer Então Quando Você Fizer O Que Já Sabe Fazer Irmão Sua Fé Vai Crescer Vai Aumentar E Não Aumenta Pela Fé Pela Oração Amém Fé Vem Pela Ouvir E Ouvir Pela Palavra Então Fé Veio Ouvindo E Entendendo A Palavra Amém Mas Crescimento Vem Com Ações É Por isso Que Tiago Diz Fé Sem Ações Correspondentes Ou Sem Obras É Morta Tem Muito Fé Andando Morto Porque Não Está Praticando O Que Já Sabe A Fazer Você Já Sabe Ame Seu Próximo E Não Está Fazendo Fé Nessa Área Está Morto Se Você Sabe Que A Palavra Fala Sobre Batismo No Espírito Santo E Não Está Recebendo Ou Nem Querendo Sua Fé Está Morta Nessa Área E Fedorente Fedorento O Que Você Não Está Praticando Irmão Sua Fé Está Morto Naquela Área Jesus Disse Quem Aqui Creu Que Jesus Falou Você Crê No Que Ele Falou Ele Disse Quem Crê Em Mim Ou Quem Me Ama Vamos Falar Assim Quem Me Ama Pratica Minhas Palavras Quem Me Ama Obedece Meus Mandamentos Quem Me Ama Então Por Isso Irmãos Você Pode Saber A Quantidade Que Você Ama O Senhor Te Amo Com Todo Meu Coração Mas Não Está Obedecendo Alguém Está Mentindo É A Bíblia Ou Você Sabemos Que Jesus Não Mente Há Controvérsias Amém Irmão E Sua Fé Não Está Crescendo Enquanto Você Não Está Obedecendo O Senhor Fé Vem Pelo Ouvir Quando Você Entender O Que Está Sendo Falado Sobre Fé Hoje Nós E E Você Ouve E Entender Irmão Fé A Palavra Não Entendido Não Produz Fé Mas A Palavra Entendido E Aceito E Praticar A Fé Vem E Cresce Fé Cresce Praticando A Palavra Fazendo A Obra Que Está Falado Em Tiago Mas O Grego Fala Obras Correspondentes Obras Que Correspondem Com O Que Você Disse Você Disse Que Eu Creio Se Crer Verdadeiramente Terá Irmãos Obras Que Vão Seguir Provando Que Você Crê Com Certeza Você Foi Muito Abençoado Com A Administração Da Palavra De Deus Pelo Reverendo Buddy Wright Neste Momento Agora Eu Quero Falar Com Você Sobre O Nosso Portal Verbo Da Vida Lá Você Vai Encontrar Informações Sobre O Nosso Ministério Como Também Links Para O Rema E Links Falando Sobre Os Produtos Que Nós Temos Disponíveis Para Você Como No Verbo Shop Lá Você Terá Informações Sobre Livros Que Nós Dispomos Um Livro Que Nós Estamos Editando Os Cinco Impedimentos Ao Crescimento Na Graça Do Nosso Irmão Kenneth Heiga E Temos Outros Livros DVDs E Material Disponível Para Você Queremos Também Informar A Você Agora Um Evento Que Estará Acontecendo Aqui Na Cidade De Campina Grande Será A Primeira Conferência Interdenominacional De Esposas De Pastores Que Será Promovido Pelo Life Ministries Com a Ministra Jean Cook Estará Acontecendo Nos Dias 23 A 26 Do Mês De Maio O Local Será No Centro De Convenções Raimundo Asfora Serão Quatro Dias De Administrações Para Abençoar A Vida Das Mulheres Aqui No Brasil Participe Dias 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 Dias